Ô Tom, alguma vez na sua vida se achou que um dia ia ter 60 anos? Não, nunca pensei nisso. A vida passa tão depressa, né? Aliás, liguei pro Drummond quando ele ia fazer 80 anos e disse Poxa, Drummond... Falava com ele no telefone, né? Um pouquinho assim, pra não chatear. Ô Drummond, como é que você vai fazer 80 anos? Ele disse, ah, não vou fazer... vou adiar. Acho que ia adiar. Você vai fazer 80? Não, eu vou fazer... é, eu vou fazer... eu fiz 60, né? É. 80, não sei se chego lá tão pouco... Como é que é? Como é que é ter 60 anos? Ser Tom Jobim aos 60 anos? Bom, naturalmente é... é diferente do Jobim aos 20, né? Completamente diferente, porque o pessoal cobra muito esse negócio que você tem que ser igual, né? Ah, mas aquela música tem que ser igual... Não tem que ser igual, você vai mudando, né? Uma mulher aos 16 anos não é a mesma coisa que uma mulher aos 56 anos, né? É diferente, né? Você se considera melhor? Bom, você sabe que a madureza traz esses... esses prêmios, né? Essas coisas e traz também uma série de... de coisas chatas, né? Você vai ficando lerdo, preguiçoso, barrigudo... Ranzinza? Ranzinza um pouco, é... Com o que, por exemplo? Vai ficando um pouco impertinente, né? Assim, com a... com a vida, os objetos, essas coisas que caem, se estilhaçam, entende? Negócios que ficam no seu caminho e tal... O que te impacienta, Tom? As pessoas te impacientam? Não, quase nada. Eu, de uma maneira geral, eu... Eu acho graça em tudo. Eu vivo rindo, fazendo brincadeira. Agora, de manhã, o João, ele me acorda, o João, meu filho, né? Está com sete anos. Está com oito. Acabou de fazer oito, ele vai lá para a minha cama e acorda no meio da noite. Às vezes, eu tive um dia duro, por exemplo, de trabalho, né? Quero dormir, aquele soninho, né? Está tão bom, ele vai lá e me acorda. Eu fico pé da vida, né? Depois, liga aqueles gravadores altos aí com os... os rocks, né? Os rocks da moda, né? Eu escuto rock o dia inteiro aqui. Às vezes, eu ensaio um tíbio protesto, né? Um rock, você nunca ensaiou ao piano? Não, tem rock, olha, tem rock bom. Eu já comprei discos de rock, Duran Duran, o Paulo Ricardo disse que ia fazer um filme comigo e tal. Parece que agora o filme não vai sair. Mas eu gosto de rock, certos rocks. Não é tudo que eu gosto. O pessoal gosta muito de esquematizar. Vem aquele negócio no jornal, fulano odeia rock. Agora não sei o quê. Agora o... O nosso poeta aí que diz que odeia o rock, aí todo mundo caiu... O Ferragular. O Ferragular. Agora todo mundo cai em cima da pele dele. Ah, você não gosta de rock. Fica com aquele negócio. As pessoas querem dar nome às coisas e linhas nítidas, né? O Tom, ele odeia rock, ele gosta de não sei o quê. Eu não sou assim, não. Eu não odeio coisa nenhuma. Por que eu vou odiar rock? Mas a Bossa Nova não representava, na época, o rock? Quer dizer, em termos de movimento, a Bossa Nova não foi o rock daquela época? É, só que a Bossa Nova era um troço brasileiro, né? Que os brasileiros se esforçaram muitíssimo para que a Bossa Nova fosse jaz. Quer dizer, isso foi um esforço, né? Uma forçação de barra incrível. Quando surgiu a Bossa Nova, por exemplo, na voz do baiano João Gilberto Chega de Saudade, na... Vai, minha tristeza... Isso não tinha nada de jaz, né? Isso era a Bossa Nova. Depois é que... Agora os artigos começam. A Bossa Nova é 50% jaz. Quer dizer, já começa antes da Bossa Nova ser Bossa Nova, já começa o assunto do jaz. Quer dizer, o que interessa a eles, o que interessa a nós, brasileiros, é entregarmos a Bossa Nova toda aos americanos que, a princípio, relutaram um pouco em aceitar essa coisa toda e no final está bem. Então, se vocês dizem que a Bossa Nova é jaz, nós... Como é que se sai de uma formação clássica para a música popular? Eu acho que esses clássicos, justamente, que eu estudei são os modernos, né? São os revolucionários, né? Eu acho que uma coisa revolucionária não é você vestir uma camisa vermelha, andar de motocicleta, tomar droga e se machucar. Isso não é revolucionário. Isso meu avô já fazia, meu bisavô já fazia. Revolucionário é o Tom Jobim, isso sim. Isso é que é revolucionário. Porque você trocar uma estrutura toda, uma visão toda, você trocar a harmonia, trocar tudo, modificar os troços, influenciar o mundo inteiro, isso é que é revolução. Não, revolução não é você vestir o que o americano está vestindo, isso não. Isso é muito antigo. Isso se fez sempre no Brasil, né? A gente macaquear o primeiro mundo, né? Então, você anda pelas ruas, né? E quanto mais adiantado o lugar, agora eu fui a São Paulo, né? Que é, evidentemente, a cidade mais adiantada do Brasil. Você já está tudo escrito em inglês. A televisão do hotel já está em inglês, né? Já tem dois canais em inglês, às vezes três. Isso nos hotéis, eles pegam, colocam as antenas monumentais. Nos hotéis que tem as parabólicas, né? As antenas parabólicas. Como alguns hotéis aqui da praia tem. Agora, essa formação vem de onde? Quer dizer, música é uma coisa de vocação. Você desperta para a música a partir de quê? De que momento? Como é que nasce um músico? Como nasceu o Tom Jobim? Que? De que momento? Como é que nasce um músico? Como nasceu o Tom Jobim? E fala um pouco para a gente daquela época em que você foi trabalhar. Você fazia... Você estava recém-casado e você vai fazer a noite, não é isso? Para sobreviver mesmo. Exato. Quer dizer, eu... Estudava música clássica, né? Eu ia ser arquiteto. Eu entrei para a arquitetura, né? Queria casar com uma garota e tal. Era apaixonado por ela, então... Queria... Eu ia para a engenharia a princípio. Aí o pessoal da rua disse... Ah, você gosta de desenhar, não é? Eu sou canhoto, né? Então desenhava direitinho e tal. Acabei indo para a arquitetura. E... Eu fiz o primeiro ano e depois larguei a arquitetura por causa de música, né? Quer dizer, foi por causa de música mesmo? Não, eu briguei com a namorada... A namorada brigou comigo. Eu fui fazer música. Fui me dedicar ao meu hobby, que era a música. Quer dizer, que eu nunca tinha pensado em ser músico, né? Quando eu fui seguir música, as ameaças foram muitas. Vai morrer na sarjeta, vai morrer tuberculoso. Vai morrer de cirrose, vai morrer bêbado. Vai ser pobre, vai ser indigente e tal. Depois ficam xingando a gente de rico. São duas fases, né? São duas fases. Primeiro vem as ameaças. Você vai morrer de fome. Porque antigamente o compositor popular morria tuberculoso, né? Tipo, não era o Rosa e tantos outros que eu conheci, né? Não é devido à vida airada, né? À vida orgíaca, à esbórnia, né? Você teve, não teve? A esbórnia o tempo todo. É, eu parei de beber dois anos atrás porque o médico disse, vai morrer, né? E tal. O médico aqui disse isso. Depois, lá nos Estados Unidos, um americano me disse a mesma coisa e de bom. Se ele falou, está falado? Se eles estão... Os dois falam, né? Na América do Sul e na América do Norte. Aí parei de beber e melhorei um pouco, né? Melhorei um pouco. Estava demais naquele negócio porque... Eu também, na mocidade, eu tomava aquela cerveja e tal. Não era uma coisa tão suicida, tão mortal, né? Um chope gelado não é uma coisa tão... Não agride tanto. Mas depois eu conheci o Vinícius de Moraes que me levou para o country club, né? Me apresentou ao piano de cauda e tudo mais. Coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Você estava com vinte e poucos anos. Ele falou comigo, olha, você para de tomar cerveja, que se não... Se não o quê? Se não você fica gordo, fica barrigudo. Quando você conheceu o Vinícius, você tinha vinte e poucos anos, né? Mas você já estava trabalhando à noite. Já. Aí eu já tinha saído da arquitetura e ainda estudava um pouco de música clássica, porém, eu me casei e tive necessidade de pagar o aluguel, né? Eu morava lá em casa do... Quem me criou foi o meu padrasto, Celso Frota Pessoa. Um homem formidável, né? Que foi o verdadeiro... O homem que inventou o Tom Jobim foi o Celso Frota Pessoa. Me deu um piano, né? Eu não queria saber nada de piano. Eu queria... Queria ir à praia, né? Ele... Me apoiou, pagou professor. Ele era funcionário público. Tudo isso custava para ele uma fortuna, né? Pagar professores caros como Lúcia Branco, como Tomás Teran, né? Como o Paulo Silva, professor de harmonia. E tudo isso me deram tudo... Me deram os meios, né? Para... Para chegar lá. Para chegar lá. Aí você tem que pagar seu aluguel ou você vai trabalhar à noite? Aí fui trabalhar à noite para pagar o aluguel. Eu competia com o aluguel sempre. Aquela competição terreno. O apartamento de quarta sala, né? Quarta sala conjugada em Copacabana, né? Porque eu vinha de Ipanema. Quer dizer, Copacabana para mim foi um inferno, né? Porque eu nunca tive um lugar bom em Copacabana. Sempre fiquei naqueles edifícios imensos que tinham aqueles apartamentinhos sintéticos, né? E às vezes minha primeira mulher me dizia Vamos para Ipanema, mas os alugueis caros, né? Já, eu digo, já procurando Ipanema, uma coisa melhor, né? Dois quartos e uma sala, né? Para criar os filhos. Porque depois também veio a Elisabeth, a menina. Aí precisou mais um quarto, né? Aí a rigor precisaríamos três quartos e uma sala, né? Uma sala, de preferência duas salas para botar o meu estúdio, né? Onde eu martelava ali. Agora, a identidade mesmo do músico brasileiro começa a partir da Bossa Nova, não é? Por que surgiu a Bossa Nova? Gabi, essas perguntas são difíceis, né? Porque por que apareceu a Bossa Nova? Eu não sei. Eu não sou muito assim uma pessoa de definir coisas, entende? Por que que apareceu a Marília Gabriela, né? Por que que apareceu o Tom Jobim? É um negócio difícil de dizer. Mas realmente, né? Tinha uma coisa ali, fermentando já há muito tempo, que acabou explodindo na Bossa Nova, né? Mas eu acho que antes da Bossa Nova, o Brasil já tinha grandes músicos, né? A começar pelo nosso incrível Vila Lobos, e também Pixinguinha, Ari Barroso, Custódio Mesquita, Zequinha de Abreu, tantos músicos notáveis, né? Mas quando eu digo identidade, quer dizer, Vila Lobos foi um homem muito conhecido no mundo todo. Agora, identidade, eu estou dizendo isso, identidade internacional, quer dizer, a música reconhecida internacionalmente é a partir da Bossa Nova, não é não? Ah, eu não diria, isso é uma frase muito radical, porque antes da Bossa Nova, outra música brasileira fez sucesso nos Estados Unidos, outra música, não é? A música de Ari Barroso, Baixo do Sapateiro, Aquarela do Brasil, não é? Carmen Miranda cantava também. Ah, muita, muita, muito. Mas o Delicado, do Valdir Azevedo, vendeu milhões de discos, não é? Isso tudo foi pré-Bossa Nova, não é? Isso tudo, o Tico-Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu, até hoje é uma das músicas brasileiras mais tocadas no mundo. O Aquarela do Brasil, não é? Que lá é chamado Brasil, não é? E a Baixo do Sapateiro, que lá é chamada de Bahia, não é? De fato, você nascer no Brasil, não é? No terceiro mundo, é uma coisa precária, não é? Quer dizer, você... Quando eles gravaram aquele primeiro samba, foi há pouco tempo, não é? Pelo telefone, o senhor, aquelas coisas todas, o... Você não encontra os discos... Dessa época. Dessa época, nem partituras, nem nada. O Brasil, por exemplo, sofre de uma... No outro dia, tinha um sujeito falando no jornal, mas não se encontra uma música do Dr. Jobim para você comprar e tocar no piano. Não se encontra. Não se encontra. Os editores aqui não... Não se interessam. É. O editor de música brasileira, sobretudo, ele fica com o direito autoral da gente. Direito de execução, o direito de... Hã? Você andou... O direito de disco. Você andou reclamando. Isso é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque... Porque você não tem material de consulta, você... A música no Brasil ficou uma coisa... Uma tradição oral, entende? E essas edições que andam aí, estão tudo errado, com a melodia errada, a harmonia errada. Você anda dizendo que se você estivesse ganhando o direito autoral corretamente, você não estaria mais trabalhando. É isso mesmo? Não só eu não estaria fazendo esse show, como o Ari Barroso não estaria fazendo também show no México e na Argentina, como o Ari Barroso não estaria fazendo... Erradiando futebol e hora de calor e tudo isso, né? Quer dizer, o Dorival Caymmi não estaria... Não teria tocado no circo, né? O direito autoral no Brasil é uma coisa muito precária. E o imposto de renda capa tudo na fonte, né? Já vai para, sei lá, 50% na fonte, né? Eu, no outro dia, recebi um dinheiro aí da... Da ECAD, né? Vai... Quarenta e poucos por cento na fonte. Quer dizer, eu tenho... Desses dinheiros brasileiros, eu tenho... Eu tenho minha mãe, que vai fazer 80 anos, tenho minha primeira família, tenho a segunda família, a segunda mulher, né? Não dá. Quer dizer, o Brasil, para mim, é completamente inadiplente. Sempre dando prejuízo. Agora, no exterior, você recebe muita grana? Bem melhor. Sou residente de Nova York, isso já. Você está bem de vida? Estou direitinho. Eu não preciso de dinheiro para nada, né? Para quê? O dinheiro que eu ganho aqui no Brasil é para ajudar os outros, né? Porque... Para que eu preciso de dinheiro? Nada. Inclusive, no Rio de Janeiro, não tenho o que comprar. Você vai comprar o quê? Se não fosse no Rio de Janeiro, você compraria o quê? Não, em outros lugares tem coisa para comprar. Por exemplo? Ah, tem tudo. Outro dia, um amigo meu que se mudou para Portugal, ele estava contando. Em Portugal tem tudo. Você vai na esquina de qualquer mercado, você compra caviar, champanhe francesa, compra caviar iraniano, ruso, tem tudo. Tem tudo na loja. Então, o primeiro prazer que te vem à cabeça, que o dinheiro pode dar, é essa comida. Sim, é uma guloseima, um troço qualquer, né? Você vê que não pode, né? O médico não quer. Você gosta de maquininhas? O que eu vou fazer? Só se eu comprar um iate com o meu amigo Roberto Carlos, né? Que era uma coisa ridícula. O Roberto Carlos trabalha de noite, deixa ele comprar o iate, ele traz um iate para o Brasil. É uma glória, é uma coisa maravilhosa. Em vez de prendermos os criminosos, nós não vamos perseguir o Roberto Carlos, que é um homem tão bom, tão generoso, e que trabalhou, que é um homem que trabalha o dia inteiro, a noite inteira. O Brasil é de cabeça para baixo, você sabe, né? Ele persegue o homem de bem. E o homem de mal, ele deixa solto, está aí tudo, né? O Brasil não importa os pianos, mas importa as metralhadoras. Então, tem as metralhadoras belgas, metralhadoras tchecas, né? As metralhadoras agora de Israel, as israelenses, dizem que são as melhores. Mata todo mundo e coisa. Eu perguntei ao sujeito, mas por que não importam pianos? Ele dizia assim, por que não serve para nada? O sujeito vai importar um piano para quê, né? O que é a fama, Tom? O que é ser notável? Outro dia eu li numa revista americana que se você ficar por aí, não morrer, bastante tempo, você acaba se tornando um notável, né? Se você ficar por aí long enough, você vai ganhar os prêmios. Você vai ganhar o Saci, vai ganhar o Quiquito, você vai ganhar o Oscar, né? Se você se mantiver, conseguir, né? Mas o que é a fama? Para que serve a fama? A fama é isso, é a glória. A fama serve para você ganhar mais dinheiro e para você, para te apurrinharem bastante, né? E aí você fica... Porque a liberdade do homem é você poder caminhar como um ilustre desconhecido em qualquer lugar, né? Caminhar como uma pessoa normal, né? E você, quando perde isso, você então começa a ser... As pessoas começam a te importunar, te telefonar, te perguntar, te acusar de milhões de coisas. Porque quando o Brasil vai mal, eles começam a acusar a gente das besteiras que eles fizeram, né? Agora, por exemplo... Os anjos, sobretudo os anjos são culpados, né? Isso é sempre a ideia. Por exemplo, agora que o Brasil vai mal, que todo mundo sabe, aliás, todo mundo mesmo, né? O mundo inteiro sabe. Você está passando por uma fase assim, de cobranças, de... estão te importunando? Muitas vezes. De que forma, Tom? O negócio da Coca-Cola, que eu vendi águas de março para a Coca-Cola, não vendi nada para a Coca-Cola. A pessoa está preocupada com Coca-Cola? Às vezes se preocupar com a cachaça que nós estamos consumindo, né? Eu acho que se eu fizer um anúncio de cachaça, né? Um anúncio da Pitú, da Abrama, acho que o pessoal vai ficar mais satisfeito. O que quer dizer vender? Você disse, eu não vendi nada. Claro, claro. Se você tivesse vendido, a música seria deles, é isso? É, lógico, se eu tivesse vendido, a música seria deles. Eu responderia para os meus detratores, né? O Antônio Weiss, o Macalé e aqueles outros se juntaram para dizer uma função de bobagem. Porque esse tempo romântico, em que o compositor vendia as músicas, já passou. Esse tempo romântico em que o Noel Rosa vendia a música, o... Como é o nome dele? Quer dizer, você emprestou a música à Coca-Cola, é isso? Não, eu licenciei a Coca-Cola de usar a música, né? Que ela usou, aliás, muito bem. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peraba do campo, é o mal da madeira, é o matita pereira, é madeira de vento, é o mistério profundo, é o queiro ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a briga, é o vão, festa da cumeira. A CIDADE NO BRASIL